Ângelo, como é que vai acontecer a entrega da minha casa própria agora, a partir da entrega desta placa? Olha, Fábio, a partir do momento que você pega esta placa em mãos, quer dizer que você realizou o sonho da sua vida. Você conseguiu alcançar a sua casa própria. Porque essa placa não é um brinde, nós não fizemos partidário de brinde, isso aqui é a sua conquista, é a conquista da vida de uma pessoa. No momento que você tiver ela, quer dizer que você já chegou aqui, a gente já negociou, você já acertou a forma de pagamento, nós fizemos o contrato e você vai levar a sua placa, porque em pouco tempo nós vamos estar ligando para você e ir lá conosco pendurar a placa na sua casa nova. Você conseguiu já juntar o seu dinheiro para realizar o sonho da sua casa? Legal, parabéns. Falta uma parte pequena para realizar esse sonho? Venha até aqui, negocie conosco, a gente pode ajudar você, faz direto aqui pelo escritório. Ah, preciso de uma parte maior, a gente consegue fazer via banco, nós temos aqui hoje a parceria com o Banco Acredi, tem uma boa taxa de juros, talvez pegar um carro como forma de pagamento também, nós temos a opção, essa opção. Então não importa a opção, sentou, negociou, a gente fez o negócio, você vai levar a sua placa, porque é a certeza absoluta que aqui o negócio é sério, não tem mais volta. Aqui fez o negócio, você vai receber a sua casa com a melhor qualidade para que tem hoje no mercado, você pode ter a certeza absoluta que você vai ter seu sonho realizado. Aliança e Casas Pré-Fabricadas, porque você sonhou, você lutou e aqui você vai realizar o seu sonho.